Perfeito, então outra pergunta que eu queria fazer ao Mirko é o seguinte, quando eu conheci o Mirko, em 2005, desculpa, em 2015, ele já estava mexendo em um folho Excel louco no computador e quando a gente trocava algumas ideias entre colegas, ele sempre me dava uma explicação, justamente como pessoa que tem vasto conhecimento, o porquê ou não porquê fazer aquilo, aí eu falei, calma, como é que ele cogita tudo isso, aí ele me mandava várias fotos, print desse Excel, tudo coloridinho, cheio de número, eu falei, o que é isso, que diabo é esse negócio que ele está usando, aí eu um dia liguei para ele e falei, Mirko, desculpa te fazer essa pergunta, mas o que você está usando para fazer os cálculos, porque até então eu conhecia só a calculadora, a caneta, pegava as minhas fichas, as minhas tabelas dos vários ingredientes, puxava os valores e montava as minhas receitinhas, como eu aprendi quando fiz os meus cursos lá na Itália. Eu falei, não, está certíssimo, é assim que você aprende desde o começo, porém, eu criei o meu próprio método de balanceamento. Eu falei, sério, o que é isso, gente? Eu falei, me explica um pouquinho melhor. Aí foi assim que eu descobri que ele criou o próprio método de balanceamento, que hoje é um método de balanceamento que nós usamos na escola aqui na Projeto Gelato, que ele criou, que aprimorou ao longo dos anos, que está aprimorando ainda, inclusive. E eu sei que é do parque. É, então eu gostaria que ele contasse um pouquinho brevemente a história desse fatídico programa de balanceamento, ou, enfim, software de balanceamento, e o motivo pelo qual ele decidiu perder tanto tempo, esforço por quê? Pessoal, parece simples, mas não é. Para criar, mesmo em um folho em Excel, esse folho de cálculo não é brincadeira. Então eu gostaria que ele explicasse um pouquinho essa experiência que ele esteve e está tendo com esse programa. Bom, digamos, você sabe, Excel para mim é um hobby, não? Se fala hobby em português? Ah, é um hobby. Ou seja, eu adoro Excel, para mim é um dos programas, um programa fantástico. E fiz vários cursos também de Excel e aí, não? Vou perdendo tempo em fazer essas coisas. E cada vez melhoro, isso depende também do tempo agora, estamos tendo menos tempo porque tem a sorveteria, tem a escola, mas quando fazia curso que tinha mais tempo à disposição, você sabe, não? Cada ano colocava algo mais a nível gráfico, a nível de operações, mais curso fazia, mais coisa ia colocando aí dentro. Hoje em dia, aquele folho de cálculo calcula o ponto crioscópico da reseta, a temperatura exata, no? Da vitrine, digamos, dos sorveteres dentro da vitrine, a temperatura ideal que ele deveria ir, no? Calcula gordura, proteínas, calcula tudo. Do sol, bom, dividido em várias famílias. Eu peguei esse método, obviamente, sempre do Corvito, porque o Corvito também divide os sorveteres em três famílias. Mas, repito, depois foi aprimorando, no? Com vários cursos e hoje em dia, digamos que o folho Excel, o software, podemos dizer que é um software, porque não sei quantas coisas aquele negócio. É bastante completo, mas ainda quero trabalhar neles para deixá-los, digamos, o meu sonho seria qual? Que o usuário colocasse, quero fazer um sorvete de chocolate, pronto, pronto. É complicado porque esse mundo tem muitas variantes, infinitas, infinitas variantes. Se você coloca uma proteína diferente da outra, se você aquece a proteína ou não aquece, tipo de gordura, sim, os açúcares, não? Que são, hoje em dia, para mim, a parte mais fácil, hoje em dia já o meu foco é um pouco mais sobre as fibras, não? Essa, digamos, essa coisa experimental, que ainda não se fala, mas porque é uma fase muito experimental, que se chama Water Control Index, que é o controle da água, que é fundamental, não? É visto do último livro que eu leí, do TARP, que é um livro que aconselho para todo mundo, que tem, não? Fala desse Water Control Index. Qual o nome do outro? É TARP, T-H-A-R-P.